Música Olá internautas conectados da MTV, estamos de volta com a MTV Televista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da MTV o Magno Cabral, ele que é gerente do Boteco do Chaguinha, Pizzaria e Restaurante, o lá da T5 que é o mais novo empreendimento da família do Chaguinha e a gente vai falar justamente sobre esse novo empreendimento, claro, também sobre a história desse empreendimento gastronômico aqui na nossa capital e claro, sobre as novidades dessa unidade que é lá na T5, é um prazer recebê-lo aqui. Você é bem-vindo Magno, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa que é comida aí, coisa boa que é comida lá do Chaguinha, o Chaguinha que já tem mais de 40 anos de história aqui na nossa capital, né rapaz? 40 anos de história, uma pessoa... Mas principalmente 42 anos, né? Isso, 42 anos ali no Jardim América, 10 anos lá no Jardim Atlântico e o novo empreendimento com 2 anos ali na T5, Nova Suíça. E o Magno é justamente o gerente dessa unidade lá da T5 e o interessante é o seguinte, é que como vocês viram no nome que eu anunciei, normalmente o pessoal já conhece o Boteco do Chaguinha, né? Que é tradicional, já há 40 anos, 42 anos no mercado, tem esse novo lá do Jardim Atlântico que também é maravilhoso, tem música ao vivo. Esse agora tem um diferencial que vocês trabalham com massas, né? Com pizza, né? Isso, a gente incrementou um estilo diferente de fazer pizza aqui em Goiânia. Como? A gente instalou um forno, a lenha, né? Pegou pessoas especializadas da área, pessoas que entendem. E um estilo diferente de fazer, tanto dentro do processo de fazer a massa, de abrir, se você quer que abra a massa na hora lá, eu quero ver fazendo a massa, a gente faz a massa pra você. Ah, é? Isso, tudo artesanal, tudo feito na hora ali, bem diferente das demais casas aqui de Goiânia. Tá aí, interessante. Uma coisa, inclusive, que eu não conhecia. Eu sabia, sim, que lá tinha a pizzaria, mas não sabia desse diferencial. Então, assim, se o cliente chega lá e quiser ver o preparo da massa, ele tem essa possibilidade? Ele vê o preparo da massa lá e fala assim, ah, eu quero ver qual é o processo que vocês usam aqui pra fazer a pizza. E a gente vai fazer o processo todo lá na hora. É? Isso. Então, onde que vocês importaram essa ideia? De onde que vocês tiraram essa ideia de... Porque, assim, eu acho que é muito, que aqui em Goiânia eu não conheço. É. A hora que eu sou um frequentador de pizzaria aqui em Goiânia, viu? Essa inovação, ela veio do filho mais novo do seu Chaguinho, que é o Hugo, né? Ah, sim. O Hugo, que é o, inclusive, que é o administrador lá dessa unidade, o 35. Isso. Ele com as viagens, algumas viagens que ele fez, o conhecimento que ele adquiriu com essas viagens, com alguns pessoais. Com alguns pessoais e trouxe pra Goiânia. E trouxe pra Goiânia. E aí ele pegou essa inovação, todo esse processo de fazer a pizza, o processo de fazer a pizza com azeite, porque as pessoas, às vezes, não fazem. Mas lá a gente faz com azeite extra virgem. Então, todo esse processo ele que trouxe pra inovar, porque o Boteco do Chaguinho é muito conhecido por carnes. Por causa das carnes. Picanha, né? Carneiro. Aham. E aí ele falou assim, não, vamos inovar e juntou o tradicional nome Boteco do Chaguinho e inovou com essa nova mentalidade. É, assim, apesar de lá ser uma pizzaria, um restaurante, ter essa especialidade massa, mas isso não quer dizer que lá não tenha o carro-chefe que fez do Chaguinho tão conhecido em Goiânia. Jamais, jamais, jamais. Lá você pode, todos os, o pessoal aí que gostar de uma carne, de uma picanha, o Chaguinho é o ponte em Goiânia. É o ponte em Goiânia. É, lá tem um processo também diferenciado. Qual que é o processo? Você chega lá e fala assim, eu quero comer uma picanha. Aí você vai falar assim, eu quero ver minha picanha, como que você vai montar minha picanha? A gente leva a picanha na mesa pra montar a picanha pra você. Ah, certo. Como você quer que corte o seu corte da picanha? Ah, você ainda escolhe o corte. Isso, escolhe o corte. Não tem, assim, trabalhamos com produto de enzima qualidade, qualidade é essencial lá na empresa. E lá você escolhe. Lá, assim, o cliente em primeiro lugar, em todos os sentidos. Isso é bom demais da conta, viu? Assim, quem não conhece então ainda, olha, procura conhecer então essa pizzaria e restaurante, o mais novo empreendimento do Boteco do Chaguinho, agora na T5, fica no Nova Suíça, né? Isso, fica ali na Nova Suíça, T5, esquina com a T13, ali no número 1424, próximo ao Colavizão, ali no Cotobani. Eu vou fazer o seguinte, ô Magdo, vamos fazer o seguinte, eu vou pessoalmente lá no Boteco do Chaguinha, eu vou lá com a equipe, não vou levar o Romão, porque senão vai ser prejuízo na certa, né? Nossa cinegrafia estava no Romão, que é um perigo, vão lá e a gente vai acompanhar de perto esse processo, tendo de fazer a mais, enfim, quero ver tudo de perto, a gente vai ver se realmente é tudo isso mesmo, vamos mostrar para os nossos internautas, porque o que é bom tem que ser mostrado, cara. E principalmente falando-se em comida, cara, é bom demais a conta, viu? Com certeza. Então, seguinte, tem site? Tem, www.chaguinhapizzaria.com.br. Beleza, então está aqui o site para você, então, que queira conhecer um pouco mais desse Boteco do Chaguinha Pizzaria e Restaurante, que fica na T5, nós vamos fazer uma visita lá à nossa equipe, acompanhar, comer uma pizza, por que não comer uma picanha também? Se levar o Romão, ele come tudo, ele come picanha, ele come a pizza, como que você botar para comer? Vou cobrar, vou cobrar a visita de você. Não, a gente vai visitar sim, manda um abraço nosso aí para o Hugo e fala para ele esperar a gente lá, que nós vamos fazer uma visita, tá bom? Não, eu quero agradecer muito aqui o espaço, entendeu? Que vocês deu para a gente e falar que a gente vai aguardar vocês lá para provar não só da picanha, mas também da pizza. Não, a pizza sim que eu estou mais interessado, até porque das carnes do Chaguinha eu já conheço muito bem, porque eu frequento há muitos anos. E eu vou ficando por aqui e você continue ligado na programação. Olha, Magno, obrigado pela sua participação. Obrigadão. Valeu, gente, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto